E aí pessoal, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo E hoje eu vou dar uma dica pra vocês Muito importantes De como você vai ganhar mais rank De como você vai jogar melhor Tá ligado? Tô aqui no ground Como você vai jogar bem melhor, mano Fica até o final do vídeo, mano Que eu vou dar uma dica pra vocês Muito importantes, beleza? Então já deixa o like Não, primeiro se inscreve Vai, se inscreve logo, mano Se inscreve Vou começar a dica pra vocês aqui Beleza, é nóis Mano, a primeira coisa Que você precisa saber Pra você ganhar mais rank É você Treinar sua mira No meu canal tem vários vídeos De como eu quero aqui essa mira, beleza? Tem vários vídeos de que esse é a mira e tal Mas o bagulho muito importante, mano É você Trabalhar o HE flash Como assim Trabalhar o HE flash Nossa, passar a moto aqui Por exemplo Eu tô aqui na Pra eu dar um exemplo Eu só setei e tô aqui Vou dar um exemplo Os caras vêm com tudo aqui, certo? Como você pode se defender aqui, mano? Tipo, se eu só tiver você aqui Por exemplo No bombe e tal Trabalha a flash HE aqui Pra atrasar o inimigo Entendeu, mano? Tem que ter calma Tem que ter calma, mano Tem que atrapalhar o inimigo e tal Trabalha muito o strafe Eu acho que é muito importante Ele fez meio errado aqui Pela informação, velho Eu acho que era Aqui também É muito bom pela informação, velho Porque a informação É a base de tudo, tá ligado? Mano, você tem que pegar Tipo, eu posso pegar a informação pulando aqui Tá ligado Mas eu consigo saber Quão as pessoas tem tal bomb Se você tiver calma Seu clã, o time Passe calma Passe essas calma Que é muito importante, mano Entendeu? Os strafe e tal Tem no caso dos strafe bala também Os strafe Você faz isso aqui E nunca rush sozinho, mano Entendeu? Nunca rush sozinho Por exemplo, você tá aqui De CT Você não vai que rushar igual maluco aqui, ó Depende da informação Depende muito, mano Se você puxar aqui igual maluco É bem complicado, entendeu? Então nunca avance sozinho, mano Seu time não vai Fazer milagre pra você Dependendo do seu time, entendeu? Porque jogar com aleatório, mano É muito, muito complicado, velho Muito complicado jogar com aleatório Então eu aconselho vocês A formar um time, tá ligado? Forma um time Tipo assim, procura o pessoal No grupo O pessoal em Mix aí No Facebook Qualquer lugar pra jogar com você, mano Porque jogar com aleatório É muito ruim, mano Tipo, não que o seu time for ruim Que você Chamar algum cara aleatório assim Você consegue evoluir com ele, tá ligado? Vocês conseguem melhorar junto Então tente formar time assim, mano Você chama o cara pra jogar Você dá um milho que você tem pra jogar Que esteja a mesma patente que você Treina bastante o recoil Que é importante no game Strafe Lembrando que vocês Trabalham bastante as HAs E presta sempre bem atenção, mano No seu time Muita atenção no mapa, mano Porque por exemplo Eu sou o CT Vou dar um exemplo Aqui na Vai ser na Na B mesmo, vai Vou dar um exemplo Eu sou um cara aqui Que tô aqui Pra Algum lugar aqui Ou aqui Só tem você aqui E os outros dois Tá lá Tá tipo Em vez de você rushar, mano Tenta pegar a informação, velho Entendeu? Como assim? Tenta pegar um Um strafe Deixa eu ver Você vem aqui, ó Tenta pegar um strafe Pra ver onde seu time tá Usa o fone Que é importante Entendeu? Tenta usar o Fone em seu favor e tal Informação é muito importante No time, mano E é isso, família Sei que é as dicas Que eu dou Que eu dou pra vocês Ah, e nunca rushe sozinho, mano Entendeu? Você tem que lembrar disso Não rushe sozinho, cara Usa as granadas ao seu favor Quando você for rushar Banga aqui Puxa, então Então se tiver vindo o cara Ah, tem uma coisa Que eu queria falar também Por exemplo Seu amigo falou Não dá cara, mano Não dá cara Segura Não é pra você ficar Muito longe Tipo Ah, eu vou aqui Pra bem Marcar aqui e tal Ou algum Aqui Você tem que pegar informação, mano Igual eu disse Você tem que pegar informação Mas pode ficar avançado aqui Mas pode ficar avançado aqui Pegar essa informação aqui De level Estrefe Estrela bastante Estrela bastante Estrela bastante os trechos Mas, ó Também foi a voz Estrefe Entendeu? Isso tem que pegar informação, mano Não precisa Puxar, velho Não precisa tirar a cara E ir lá E se esconder Igual medroso Entendeu? Você dá o estrecho aqui Viu que tem cara Faz uma flash E vaza E pela outra Outra posição melhor, mano Vai E ir ao cabo com esses caras, mano Essa aí que é a dica Que eu ia dar pra vocês, mano Como vocês podem ganhar mais partidas Antigamente Eu ganhava partidas Jogando com os caras bons, velho O cara do meu nível Ou um pouquinho melhor Ou tal Eu conseguia pegar bastante Eu conseguia pegar uma patente muito boa, mano Entendeu? E é isso, mano Tenta aquecer também Antes do De jogar, mano Tenta aquecer antes Porque Senão tu vai jogar a mão E vai reclamar depois Acabou a bala Entendeu? É isso, mano É isso, é as dicas Muito obrigado Que eu assisti o vídeo até agora, mano Vocês são foda demais Quem quiser mais dicas Importantes aí, mano Se inscreve Deixa o like E é isso, mano Vocês são as dicas Pra ganhar mais partidas, velho Só assim que você ganha a partida, mano E tipo Ah, mais uma coisa, mano Seu time Se for colegatório Vai ser complicado jogar Porque o time vai te beitar Às vezes Então você tem que ficar Sempre ligado, mano Tem que ficar sempre ligado E tal Marcação Onde o time tá Onde o time tá indo Entendeu? Então eu aconselho A fazer um time fixo Tá ligado? E é isso, mano Valeu Que você assistiu até agora Valeu Falou Fui 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 Fui